E aí Daí do YouTube beleza que tá falando sobre me seguindo seus bergs Fez mais um vídeo para vocês O Reima Legends O jogo que eu uso para a Festa 3 Galera, no último episódio Nós acabamos de fazer o Toad Story Falta um pouco Mas Boa para a Festa dos Muertos A Festa dos Muertos A Festa dos Muertos Agora lá Boa aí Deixa eu ver a dalinha Boa O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso?